Olá, muito boa tarde! Começando o Radar desta terça-feira e hoje teremos um programa cheio de dicas musicais. E já que no dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock, vai rolar uma série de eventos pelo Estado para celebrar a data. Então, fica ligado aqui no Radar durante a semana toda para saber o que acontece e não perder nada. Comece a anotar aí, então. Nesta semana, na sexta-feira, tem show da banda Vulgar e Alemão Ronaldo em Lajeado no Galeras Bar a partir das 11 da noite. No final de semana, tem a edição especial do projeto República do Rock. No sábado, se apresentam Valverdes e Catarse e no domingo, Nenung, Projeto Dragão e a banda Frida. Os shows acontecem às 7h30 da noite no Teatro Renascença e os ingressos devem ser trocados meia hora antes por um quilo de alimento não perecível. Assiste agora aos clipes das bandas Valverdes, Vulgar, Nenung e Projeto Dragão. E depois do intervalo, tem mais Radar e mais dicas.